Há um tempinho atrás eu fiz esse post aqui no meu Instagram, que é basicamente uma tabela que te fala, olha, tal tom te passa tal sentimento. Só pra você ter uma ideia o quão diferente é isso aqui, ó, vamos dar uma olhada. Por exemplo, Lá Maior, Alegre e Pastoral. Na tonalidade, uma música na tonalidade de Si Maior, Duro e Queixoso. Vamos ver mais um, esse aqui é meu preferido. Si Bemol Menor, Obscuro e Terrível. Mas será que isso daqui faz sentido? Será que isso daqui tem a ver realmente alguma coisa? E também uma coisa que me chamou a atenção é que muita gente comentou nesse post que fala, olha, isso daqui eu acho que tem a ver sim, isso daqui eu acho que não tem a ver. Então por isso vamos tirar essas dúvidas aqui na prática com alguns testes que eu vou fazer junto com vocês. E ó pessoal, eu não tirei essa tabela aqui da minha cabeça não. Ela veio de um livro chamado Regras de Composição do Charpentier. Quem quiser saber mais informações, vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá, vamos ver isso daqui na prática. Eu vou começar com uma tonalidade maior. E pra isso eu vou usar de exemplo a música Bohemian Rhapsody do Queen, que ela tem a tonalidade original, pelo menos no comecinho ali, na parte que começa a cantar, da introdução, que é a parte mais conhecida, em Si Bemol Maior. Que segundo a nossa tabela aqui, significa magnífico e alega. Então ouve a música, vê se você acha que ela transmite isso pra você, já aproveita e escreve nos comentários depois de ouvir. Amém. Amém. Agora eu vou pegar essa música que você acabou de ouvir como referência aqui, como se fosse o nosso marco zero, a nossa referência principal, e vamos começar a fazer umas modulações ainda assim com a mesma música. E pra isso eu vou fazer uma modulação curta, uma modulação próxima. Que aqui no caso a música ela tá em Si Bemol, eu vou pra Dó. Que isso tá pertinho ali em termos de notas. E o porquê que eu tô fazendo isso? Porque isso é uma coisa muito comum de acontecer em músicas. Às vezes você tem músicas que mudam ali, de repente, uma outra versão. Um semitom pra frente, um semitom pra trás, um tom pra frente, um tom pra trás. De repente até quando a música tá acontecendo ali no meio tem alguma mudança. E isso dá uma estranheza pros nossos ouvidos, mas ele meio que se acostuma rápido. Então eu vou tocar agora a mesma música, Bohemian Rhapsody, do Queen, ao invés de ser no tom de Si Bemol, no tom de Dó Maior. E esse tom de Dó Maior, segundo a nossa tabela, ele quer dizer Alegre e muito guerreiro. Então você ouve aí e vê o que você achou. Alegre e muito guerreiro. Bom, já que até agora a gente viu duas tonalidades que tem a tendência aí de serem alegres, o Si Bemol Maior, vou até ler aqui pra não falar bobagem, ó. Magnífico e alegre. E o Dó Maior, alegre e muito guerreiro. Vamos ainda assim pegar uma outra tonalidade maior, mas que é pra dar uma sensação diferente, que é o nosso Fá Maior. Que segundo a nossa tabela, essa tonalidade é furioso com temperamento explosível. Alegre e muito guerreiro. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo agora o que você tá achando dessas tonalidades, e aproveita também e dá uma olhadinha no meu curso online, pra você aprender a mudar os tons das músicas. Todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Então beleza, vamos agora pra outro teste com as tonalidades menores. E pra isso eu vou usar aqui a música por Elise do Beethoven, que ela tem ali, pelo menos no comecinho, a ideia principal na tonalidade de Lá Menor. Que segundo a nossa tabela, essa tonalidade significa terno e queixoso. Seja lá o que isso quer dizer. Vamos mudar a tonalidade de novo? Vamos tirar de Lá Menor e colocar pra Si Bemol Menor, porque tem a descrição mais curiosa de todas. Obscura e terrível. Vamos fazer uma coisa só por diversão agora? Vou pegar a música por Elise, que predominantemente é Lá Menor, esse trecho que eu tô mostrando pra vocês, e vamos transformar em Maior. Vamos ver se a gente tem essa mudança de sentimento. Lembrando que o Lá Menor quer dizer terno e queixoso, e eu vou transformar isso daqui na tonalidade de Lá Maior, que quer dizer Alegre e Pastoral. Alegre e Pastoral Agora me diz aí o que você achou. Se essas tonalidades fizeram sentido pra você, se essas descrições aí tem alguma coisa a ver, ou nada a ver, ou você sentiu alguma coisa diferente, só de mudar de menor pra maior, ou mudar os tons, escreve aqui embaixo nos comentários pra eu saber a sua opinião. E aliás, se você curtiu esse tipo de vídeo aqui, que é um pouco diferente dos vídeos pedagógicos do canal, também escreve pra eu saber, se você tá gostando, pra eu trazer mais vídeos aqui no canal. Por aqui, dá uma olhada nesse outro vídeo, onde eu te explico um pouquinho mais sobre tonalidade, como você saber um pouquinho mais sobre harmonia, e também se inscreva nesse canal. Não custa absolutamente nada pra você, mas é muito, muito importante pra mim. Valeu e até a próxima.